Uma nova era de piratas se formaram Os mares como conhecemos se acabaram Os piores dentre os piores da pior geração Eu fui o mercado pelo meu passado, vi que não teria mais salvação Os outros chubis perquisados, te criaram de mim o meu coração No coração do azor, no som, afetando ao pé, no som, reteria a cura da minha doença É me então de cirurgião, da morte, coração Por você que eu sigo minha ambição Pelos erros que eu cometi, essa é minha solução Forço que eu criei, pirata do coração Deixou me sal junto a morte de quem me enfrentou Eu acabei com os que riram dos meus sonhos Sei que você se me santa do seu corpo, mas medo hoje eu me terei Por ser meu mero imperador, não serviria pra ser rei É pra que eu tomei minha reação, de piratas que não tem ambições Por você disse que eu me aproximo, mas o fim está próximo Desde pequeno eu já sabia que o rei dos piratas seria Me instigando, me jogo aos mares, essa é minha vontade Pois o rei dos piratas é o homem, com mais liberdade Comedi aos meus irmãos, tomei minha articulação Não importa se nada, me acordo em justiça, na minha frente vou parar primeiro Jovem quem for, pulo na cama, meu, vou comprar guerra, até com o monique Bem breve os mares vão se agitar Quem está no topo logo não estará Decido quando isso vai acabar Então vem lá de frente Trata que não tem nada a ter ver É mal que um desses pode fazer Não acabar enquanto o coração bater Ninguém poderá me impedir de sonhar Acabo com aquele que cesar Esse marido que eu vou comandar One, be, one, four, chacabaremos com tudo Carro a nova era em um novo mundo Ninguém poderá me impedir de sonhar Acabo com aquele que cesar Esse marido que eu vou comandar One, be, one, four, chacabaremos com tudo Esse mar é nosso e está na nossa mão Os piores membros dessa pirata geração Room, bem-vindo a minha sala Aqui tudo eu posso controlar Todo seu corpo eu vou fatiar Eu preciso só Pra trás deles não vou ficar Eu sozinho eu posso se enfrentar Um amor, um mogu e o aranha Minha munição Para derrotar O que? O imperador Qual deles? Seu nome é Kaido Aceite, eu tenho um plano Pois seis portas são de brudas É o que mais vai Quero te instruir sua fábrica de esmaios Defendo meu sonho Já enfrentei meu gol Mas o que eu tenho mais hoje eu terei minha vingança matando o Kaido O que fizeram quando eu ando? De alianças eu me cansei Vou recuperar nossos companheiros Esse caminho só tem o ando e larei Graças a elas agora um amigo Não para de rir Eu sou só mais maile, o killer não está mais aqui Eu sei que minha vingança se aproxima Tanto vai se resolver e eu me castigo E eu não venho pra existir, tipo cais É pro meu sonho final O que vai te fugir? Maior é o setor do governo O que eu tô chegando? Tanto vai É o que me quer O meu bando Serem fortes Sei que o reino de um ano vai prevalecer A geração contra a rio, gol Com o que eu pude perder? Não vai mais acontecer Como esse é o tecido, onde e como eu vou morrer? Esse é Esse é meu que faz Hoje essa hipótese é que irá ser derrotado Espero que suas frutas estejam despertado Com as frutas da minha fruta estou totalmente livre Esse ser é o meu bando final É melhor que isso entender a fé Essa é uma determinada que vocês dois nunca viram E do Big One O nosso exército de Yonkou caiu O ano viu novo amanhecer Vem entre nós três o rei e eu que vou ser O fim Se aproxima o que vai acontecer? Os mares se movem Será que eu posso vencer outro Yonkou? Será que esse é o final dos meus sonhos? Sei que meu objetivo não mudou Ninguém poderá me impedir de sonhar Acabo com aquele que cessar Esse marido que eu vou comandar One, be one, be one, be one Acabaremos com tudo É uma nova era em um novo mundo Ninguém poderá me impedir de sonhar Acabo com aquele que cessar Esse marido que eu vou comandar One, be one, be one Membros dessa vira e geração